Pela inteligência e ainda com uma grande sensibilidade às misérias humanas, frequentando a escola não chegou a acabar a terceira classe, com jovens já de 16 anos deixou a casa familiar para ir trabalhar como criada em Alekanskondrov e Lodz, a fim de angariar meios de subsistência própria e de ajudar os pais. O saneamento da vocação faz-se sentir desde os 7 anos de idade, 2 anos antes da primeira reunião, embora os pais não acordassem com a ideia da entrada da filha para o governo. Nesta simulação, Helena procurava incluir este divino saneamento, mas interpelada pela pressão de Cristo sofridor e das suas palavras de reconhecimento. Quanta mais paciência é que hei de ter contigo, e até quando me desiludirás? Tomou a decisão de entrar no governo, e abatendo-a muitas mortas de casas religiosas, todavia em nenhuma sendo admitida. Enfim, no dia 1 de agosto de 1925, transpôs o limiar da clausura no convento da congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, na rua Zidnia, em Varsóvia. No seu diário, o povo sobe. Parecia que tinha entrado na vida do paraíso, e a única prece que não dava a congregação era de ação de graças. Entretanto, após algumas semanas, senti uma forte tentação de mudar de congregação para onde houvesse mais tempo dedicado à oração. Nessa altura, Nosso Senhor, mostrando-lhe a sua face dolorosa e chagada, disse Tu me infeligirás uma dor igual, se saíres desta ordem. Chamei-te para este, e não para outro lugar, e preparei-te muitas graças. Na congregação recebeu o nome de Irmã Maria Faustina. O nome oficiado, realizam-se em Cracóvia, e foi lá que, diante do Sr. Bispo Stanislau de Ossobom, fez de tanto os primeiros votos religiosos, como passados cinco anos, os votos perpetuos, de castidade, de pureza e de audiência. Trabalhava nas diversas casas da congregação, porém, esteve mais tempo em Caracóvia, Olque e Ville, as tendo funções de cozinheira, germineira e até de porteira. No exterior, nada deixava transparecer a sua muita rica vida mística. Cumpria assinuamente as suas funções. Guardando com zelo a regra religiosa, era recolhida e silenciosa. Embora ao mesmo tempo natural, serena, cheia de amor monofolente e desinteressado para com o próximo. Toda a sua vida se concentrava num efetivo ensejo de uma união cada vez mais plena com Deus e em colaborar generosamente com Jesus na obra da salvação das almas. Ó meu Jesus, confessou no diário, vós sabeis que desde os meus mais 500 anos tinha a intenção de me tornar uma grande santa. Quer dizer, desejava amar-vos com um amor tão imenso como de nenhuma outra alma que até então vos tivesse amado. A profundidade da sua vida espiritual revela-se no diário. A leitura atenta dos seus abordamentos dá uma imagem do alto grau de união da sua alma para com Deus. Nosso Senhor concedeu-lhe grandes graças, o dom da contemplação, o profundo conhecimento do mistério da misericórdia de Deus, as visões, as visões, as aspirações, os estilos mais contidos, o dom da profecia, de discernimento e também o dom só raro concedido dos esponsais místicos. Estraordinariamente dotadas que me deu, nem graças nem aparições, nem sequer estes ou quaisquer outros donos que sejam concedidos, a tornam a alma perfeita. Mas sim, a íntima união da minha alma com Deus, a minha santidade e perfeição, consistem nesta união da minha vontade com a de Deus. O austero regime de vida e os escutantes jejuns que ela própria se impôs, ainda antes da entrada para a congregação, de tal maneira enfraqueceram o seu organismo, que já no tempo postulante, foi necessário mandá-la para a casa de Sekolimó, perto de Varsóvia, a fim de melhorar a sua saúde. Depois do primeiro ano de viciado, vieram as dolorosas experiências místicas da assim chamada noite escura e, a seguir, os sofrimentos espirituais e morais ligados com a realização da missão que lhe era confiada por Nosso Senhor. A irmã Faustina ofereceu a sua vida pelos pecadores e, em este título, passava por diversos sofrimentos, socorrendo assim as almas. Nos últimos anos de vida, aumentaram os momentos interiores da dita noite, a cifra de esperança e os padecimentos do organismo. Desenvolve-se uma tuberculose que lhe atacou os pulmões e os intestinos. Por causa disto, esteve duas vezes e durante alguns meses, entornada no hospital de Prantnik, em Carcóvia. Fisicamente esgotada até ao limite, embora em pleno amadurecimento no seu espírito, misticamente unida a Deus, acabou por falecer em fama de santidade, a 5 de outubro de 1928, contando apenas de 23 anos de vida e 13 de profissão religiosa. O seu corpo foi depositado no jazigo do cemitério do convento de Cracóvia, Lachnievich, e durante o processo informativo da beatificação, em 1966, transladada para a capela. Aquela simples religiosa, sem instrução, mas valorosa e de uma confiança sem limites em Deus, Jesus Cristo confiou a grande missão, a mensagem da misericórdia dirigida a todo o mundo. Estou a enviar-te, disse, a toda a humanidade com a minha misericórdia. Não quero castigar a demorida humanidade, mas desejo curá-la, estreitando-o ao meu misericordioso coração. És a secretária da minha misericórdia. Escolhi-te para esta função, nesta e na outra vida, para dar a conhecer às almas a grande misericórdia que tenho para com elas e exortá-las à confiança no abismo da minha misericórdia. Diário de Santa Faustina O meio mais seguro de conhecermos a vontade do meu Deus é rezarmos à nossa Boa Mãe, Maria Santíssima. São João Maria Vianney, Rádio Maria, Portugal. 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 São João Maria, Portugal. São João Maria, Portugal. São João Maria, Portugal. Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creia-me só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creia-me só o Senhor Jesus Cristo, Filho e Génito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consustancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sou Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. Temorou-novo a adivir em sua glória, para julgar os vilhos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo, para a permissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Interno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A inspiração dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a inspiração dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua Dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A inspiração dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A inspiração dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que brotaste do lado aberto de Cristo, como fonte de misericórdia para nós, eu tenho confiança em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Três da manhã, Rádio Maria. Rádio Maria, 102.2, Lisboa. Rádio Maria, ao seu lado, no dia a dia. Ao seu lado, no dia a dia. Rezamos agora o rosário com as crianças. Ao contemplar os mistérios da luz, peçamos ao Senhor, através do imaculado coração de Maria, que toda a igreja se deixe invadir por essa luz imensa que é o amor de Deus e, confiantes nas promessas da Mãe do Céu, aceitemos que Jesus se sirva de cada um de nós, como se serviu ao longo dos séculos do povo português para fazer chegar a todos os continentes a sua mensagem de paz e de amor. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo Adoro-os profundamente e ofereço-os o precisíssimo corpo, sangue, alma e divindade Nosso Senhor Jesus Cristo Presente em todos os sacrais da terra Em reparação dos ultrais, sacrifícios e indiferenças Com que Ele mesmo é ofendido E pelos méritos infinitos, Seu Santíssimo Coração E de Coração Imacuado Maria Peças a confissão dos pobres pecadores Espírito de Deus, aumenta em nós o Teu amor Paz, doce, alegria na Tua doce presença Fonte de água viva Purifica minha alma Cruz da minha vida E arriba a Tua chama Fonte de água viva Purifica a minha alma Luz da minha vida É a viva do achar Primeiro Mistério O Batismo de Jesus no Rio Jordão Então vai Jesus da Galileia ter com João ao Rio Jordão Para ser batizado João o punha-se dizendo Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti E tu vens a mim? Mas Jesus respondeu Convém que se cumpra toda a justiça Depois de batizado Jesus saiu da água E eis que os céus se abriram E o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma bomba E uma voz vinda do céu dizia Este é o meu filho muito amado No qual postou do meu agrado Senhor Jesus Nós levamos a Santíssima Trindade Que se nos revelou no teu batismo Neste mistério Rezamos pela igreja do mundo inteiro Formada por todos os que foram batizados No Espírito Santo Que cada um de nós Membros dessa igreja Abra o coração à luz de Deus E se deixe transformar pelo Espírito de amor Que habita em nós Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje Frutuai-nos as nossas ofensas Assim como nós frutuamos a quem nos tem ofendido E não nos deixe descair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Vem por nós Percaduz Agora Na nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Vem por nós Percaduz Agora Na nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Vem por nós Percaduz Agora Na nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Vem por nós Percaduz Agora Na nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Vem por nós Percaduz Agora Na nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Vem por nós Percaduz Agora Na nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Vem por nós Vem por nós Santa Maria Mãe de Deus Vem por nós Percaduz Agora Na nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Vem por nós Percaduz Santa Maria Mãe de Deus Vem por nós Percaduz Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Vem por nós Percaduz Agora Na nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era Que nos siga Agora E sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Vem por nós Que nos Vem por nós A vós Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu Principalmente As que mais necessárias Francisco Jacinta Provei por nós Mãe de Deus E voa a Mãe Para junto De Jesus Que quer-me Vem por nós Deixa-te guiar O seu amor Vem por nós E deixa a luz Do céu Entrar Deixa a luz Do céu Entrar Deixa a luz Do céu Entrar Abre bem as portas Do teu coração E deixa a luz Do céu Do céu Entrar Segundo o mistério A revelação de Jesus Nas bodas de Caná Estando Jesus Com a sua mãe Provou a água Transformada em vinho Disse ao esposo Todos servem primeiro O vinho bom Tu porém Guardaste o melhor Vinho para o fim Senhor E com o seu entusiasmo Façam brilhar Façam brilhar na terra A luz de Deus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Que seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Como nós cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em intenção Pois liberai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Boa por nós Catorce Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Boa por nós Catorce Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Boa por nós Catorce Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso fim de Jesus. Santa Maria, Mãe, Deus, julgai por nós pecadores, agora é a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso fim de Jesus. Santa Maria, Mãe, Deus, julgai por nós pecadores, agora é a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, Deus, o fogar com nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, Deus, o fogar com nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós, todos lemos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Tudo Pai, as almas todas para o céu, principalmente as demais precisarem. Francisco e Jacinta, rogai por nós. Senhora, a tua luz já brilha. Senhora, a tua luz já brilha. Nesta escuridão, ela brilha. Nesta escuridão, ela brilha. Luz do mundo, Jesus brilha em nós. Luz do mundo, Jesus brilha em nós. A verdade é libertadora. A verdade é libertadora. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, enche-nos com a glória do Pai. Espírito põe fogo no meu ser. Brilha em mim, brilha em mim. Vem ouvir-nos. Pregaram o evangelho de Deus, dizendo. Completou-se o tempo. Aproxima-se o reino de Deus. Arrepentai-os e acreditai no evangelho. Senhor, nós te damos graças pela boa nova da salvação, pelo teu perdão e por nos convidares a fazermos parte do teu reino de amor. Pedimos neste mistério pelos missionários e por todos os que anunciam a boa nova da salvação. Que o Espírito Santo os fortaleça, guie todos os seus passos e através das suas palavras muitos tenham a felicidade de conhecer a luz de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificados ao vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso cada dia nos sai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não nos achasteis bem e tensão, perdoai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Fim e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, recorremos a vós. Ó meu gozo de luz, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas, todos os próximos, principalmente os que mais precisarem. Francisco e Jacinta. Rogai por nós. Eu ero as mãos, ao meu Senhor, ao meu Senhor, ele me dará, meu Salvador, ele me dará, em nossos corações. Só servirei a Ti, Senhor, só Tu és a verdade, só cantarei para Ti, Senhor. A Ti, Senhor, eu ero as mãos, ao meu Senhor, eu ero as mãos. Ao meu Senhor, ao meu Senhor, ao meu Senhor, ele me dará, meu Salvador, ele me dará, em nossos corações. Quarto mistério, a transfiguração de Jesus. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiam ao monte para rezar. Enquanto oravam, transformou-se o aspecto do seu rosto, e as suas vestes tornaram-se brancas e resplandecentes. E eis que dois homens, Moisés e Elias, falavam com ele. Os discípulos viram a majestade de Jesus e Pedro exclamou. Mestre, que bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias. Estava ele a falar, quando se formou uma nuvem, e da nuvem saiu uma voz que disse, Este é o meu Filho predileto, escutai-me. Senhor, nós Te glorificamos pela Tua majestade, revelada através do Teu divino Filho. Neste mistério, rezemos pelas vocações, por todos os que são chamados a consagrar a sua vida ao Senhor, para que não tenham medo de dizer sim e de proclamar com coragem a verdade, a justiça e a paz, pois só assim Deus se tornará luz no coração dos homens. Pai nosso que estás no chão, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que agradecemos, Jaios, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em detenção, para liberar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres e bendita é o fruto de Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roai-nos aos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres e bendita é o fruto de Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roai-nos aos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres e bendita é o fruto de Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roai-nos aos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres e bendita é o fruto de Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roai-nos aos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres e bendita é o fruto de Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roai-nos aos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres e bendita é o fruto de Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roai-nos aos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres e bendita é o fruto de Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roai-nos aos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres e bendita é o fruto de Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roai-nos aos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres e bendita é o fruto de Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roai-nos aos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres e bendita é o fruto de Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roai-nos aos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Com a Ere, em Pai, e ao Vosso ventre, amém. Ave Maria, concebida sem pecado, roai-nos aos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Perdoai-nos, armas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Francisco e Jacinta, roai-nos por nós. E este amor de Deus te toque com o seu Espírito de luz. E a Tua alma gritará de alegria. Deixar que Ele desazie e seu Espírito de amor Descerai meu coração e dá-te a paz. Jesus, a Tua alma gritará de alegria. Quinto mistério, a instituição da Eucaristia. Ao interdecer, poste Jesus à mesa com os doces. Enquanto comiam, tomou Jesus do pão, pronunciou a bênção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai, comai, isto é o meu corpo. Tomando depois o cálice, deu-lhe asas e deu-lhe o dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova e da eternidade, que será derramado por todos para demissão dos pecados. Senhor, nós te veniremos e te adoraremos no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E eternamente levaremos o Teu infinito amor. Rezemos neste mistério por todos os leigos, membros da Igreja de Cristo, que Jesus se torne cada vez mais o centro das nossas vidas. E o amor que recebemos em cada comunhão seja partilhado com todos os que nos rodeiam. E nos torne mensageiros da paz, da esperança, da misericórdia e da luz de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim aterreta no céu. Pai nosso querido Deus, rei hoje, que soa as nossas ofensas, assim como nós soamos a gancho da ofendida, e não nos deixeis que a interação, seja feita a sua alma. Ave Maria, cheia de graça, que o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as minhas, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai para nós pecadores, agora em nome da nossa senhora, que é a alma. Ave Maria, cheia de graça, que o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as minhas, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai para nós pecadores, agora em nome da nossa senhora, que é a alma. Ave Maria, cheia de graça, que o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as minhas, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai para nós pecadores, agora em nome da nossa senhora, que é a alma. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caro por nós que Deus, agora e na hora da nossa morte é a Mãe. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caro por nós que Deus, agora e na hora da nossa morte é a Mãe. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita seja vós em três meses e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe Deus, vai para os pecadores, agora é a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita seja vós em três meses e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe Deus, vai para os pecadores, agora é a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, que a Senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, que a Senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, põe-lhe dezesseis vós em três meses, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogado por nossos pecadores, agora é a hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora é pertencido e agora é sempre amado. Ó Maria, concebida sem pecado, rogado por nossos corpos de vós, amém, bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora é a hora da nossa morte, amém. Francisco e o Jacinto, rogado por nossos. Três Ave Marias, a honra de Nossa Senhora e pelas intenções do Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogado por nossos pecadores, agora é a hora da nossa morte, amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogado por nossos corpos de vós, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogado por nossos pecadores, agora é a hora da nossa morte, amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogado por nossos corpos de vós, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogado por nossos pecadores, agora é a hora da nossa morte, amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogado por nossos corpos de vós, amém. Salva Zainha, Mãe da Misericórdia, vida de Sura esperança a nossa salva. A vós bradamos os derradados filhos de Eva, a vós esperamos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Heia, pois, a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito, fruto do vosso ventre. Ó comente, ó pedosa, ó doce, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Ó Senhora e minha, ó minha boa Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó minha boa e incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Lembrai-vos que nos pertenço eternamente, Senhora Nossa. Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Ave Maria Ave Maria Mãe ternura Ave Senhora Alva e pura Vela por nós Vos pastorinhos Nós a rezar Ave Maria Mãe ternura Sabes que eu sou tranquina, mas eu tenho diabrado, mas o meu coração, está todo do teu lado. Faço umas malandrizes, mas ainda sou menino, e com a tua ajuda, vou crescer com mais tino. Ave Maria Ave Maria Mãe ternura Ave Senhora Alva e pura Vela por nós Com os pastorinhos Nós a rezar Ave Maria A noite no meu quarto, rezo de Ave Maria, sei que não estou só.